Olá meus amigos, eu adoro usar lente vintage adaptada em câmeras modernas, mas todas elas são legais para isso? Hoje eu vou comparar duas lentes, essa Takumar 35 3.5 com essa 3570 da Zenith, que é uma lente que era do kit dessa câmera aqui, que é uma câmera russa, e ela é 3570 e em 35 ela é 3.5, então é exatamente como essa daqui. Elas vão ser adaptadas na Sony A7 III com adaptador M42 Nex da KF Concept. Eu já falei sobre adaptadores da KF também em um outro vídeo, onde eu usei uma Leica 400mm adaptada aqui na câmera, com outro adaptador da KF, que são adaptadores bem legais, eles são bem robustos, bem construídos, então eu tenho certeza que o que tiver de defeito nessa imagem vai ser por conta da lente em si. Eu vou começar com a lente da Takumar, vou fotografar essa cena aqui, que é um trapiche, com uns barquinhos, uma montanha ao fundo. A minha exposição vai ser a seguinte, F3.5 na primeira fotografia, 1 para 800 e ISO 100. Eu vou fazer uma fotografia com a abertura máxima e depois vou fazer uma fotografia com um F8. O foco vai ser feito pelo Picking Focus nos barcos que estão ali atracados no trapiche. E a fotografia de F8, a velocidade vai ser 1 para 200. Agora eu vou trocar de lente. Vou colocar aqui em 35. A abertura... Vou colocar em F8. E mantive o 1 para 200. Ali, agora é só fazer o foco. Fiz uma fotografia. Agora, 3.5 e 1 para 800. Agora eu vou fazer o mesmo teste, só que fotografando uma coisa muito mais próxima. Vou fazer o foco nessa churrasqueira aqui, que está ali em volta da árvore. Vou começar com a lente da Zenith, que já está instalada aqui na câmera. Ela, com F3.5, está dando uma exposição de 1 para 125. Vou fazer o foco na churrasqueira. E agora, com F8. E isso vai me dar uma exposição de 1 para 25. E agora, com a Takumar. F8. E F3.5. Fotos feitas, agora vamos para o computador e vamos ver como elas se comportaram. Muito bem, vamos começar vendo os resultados da fotografia feita com o foco no infinito e com a abertura máxima. A primeira fotografia é a fotografia com a Takumar, que é essa daqui. E essa daqui é a fotografia feita com a lente da Zenith. O contraste da lente da Takumar é muito superior. Essa cena, como vocês viram ali na hora da gravação, ela tinha uma névoa. E aqui, com a lente da Takumar, a névoa está bem natural. Se você olhar aqui ampliado a imagem, ela tem contraste lá nas árvores. Ela não chega a ter pretos profundos nas sombras, mas ela tem um certo contraste. Enquanto aqui, na lente da Zenith, não tem contraste nenhum. E aproveitando que eu estou aqui com a fotografia ampliada, perceba como a nitidez da fotografia da Zenith com a lente da Zenith é muito inferior. Eu estava com o Picking Focus e a imagem ampliada. Então, não é um problema de foco errado. É um problema de falta de nitidez mesmo. E ela é absurdamente menos nítida do que a Takumar. A Takumar, ela está se saindo bem. Ela não chega a ser uma lente super nítida aqui na abertura máxima. Mas você consegue ver o detalhamento, consegue ver uma textura. Então, ela é razoável. Perto das lentes modernas, ela perde um pouco, mas ela é razoável. Agora, a da Zenith realmente é muito ruim. Voltando aqui para as duas fotografias em 100%, dá para perceber claramente como a lente da Zenith tem mais distorção aqui em barril. Dá para ver aqui na superfície da linha d'água como ela se curva em relação à lente da Takumar. Isso é bem característico de lente zoom, principalmente as lentes zoom mais antigas. A fórmula retrofocus dela acaba dando mais distorção. Apesar de que a lente da Takumar também é um pouquinho retrofocus e tem um pouquinho de distorção também. Mas nada exagerado. Uma correção aqui dessa, da lente da Takumar, vai dar uma perda de imagem muito menor. Creio que aqui em 20 a lente da Takumar está corrigida. E para a mesma correção, a lente da Zenith vai ter que vir aqui em 50. É, em 50. Agora parece que as duas estão iguais. Ou seja, a lente da Zenith tem mais do que o dobro de distorção em relação à lente da Takumar. E isso resulta que no final das contas acaba cortando mais a imagem para fazer a correção. Então, perceba essa parte aqui do morro, vou mostrar aqui a ampliada, como a imagem acabou sendo cortada. Esse novo aclive aqui não tem na imagem da Zenith. Aqui a imagem sem o corte e aqui a imagem com o corte e a correção da distorção. Agora vamos ver o resultado delas na abertura F8. Então aqui lado a lado, a da Takumar e a da Zenith. Melhorou consideravelmente a nitidez da Zenith, mas ela ainda é inferior à da Takumar. E o contraste também é inferior. Perceba que as sombras aqui são mais densas na da Takumar. Até parece que a fotografia está um pouquinho sub-exposta na da Zenith. Talvez tenha passado uma nuvem um pouco mais por cima do sol. Eu posso subir aqui a exposição para demonstrar isso? Subi aqui a exposição em meio ponto. E a imagem aqui parece lavada. Enquanto a da Takumar está limpinha, bem nítida, bem superior. Eu também diria agora que dá para ver melhor a fotografia feita com a Zenith, que tem menos Raze, que parece que a lente da Zenith puxa um pouquinho para o azul, enquanto a da Takumar parece que puxa um pouquinho para o amarelo. É bem clássico as lentes da Takumar puxar um pouquinho para o amarelo. Já as lentes da Zenith, elas normalmente são cópias das lentes da Zeiss. E as lentes da Zeiss têm uma tendência leve a puxar para um tom mais azulado. Talvez seja influência disso, ou talvez seja uma influência de uma aberração cromática tão disseminada que ela atinge a foto como um todo. Normalmente a aberração cromática tenderia a diminuir. O fato é que talvez ela fosse tão larga aqui que ela estava muito disseminada e tingindo a fotografia de azul. E agora, como ela diminuiu, ela ficou restrita a uma linha mais fina. De qualquer forma, eu prefiro muito mais as cores da Takumar, que são muito mais agradáveis e também mais naturais. E aqui eu tenho as fotografias feitas com uma distância curta. Dessa vez a Zenith é a primeira, a primeira fotografia, e a da Takumar é a segunda fotografia. Dá para ver aquela névoa em cima da fotografia da Zenith, enquanto a fotografia da Takumar tem um padrão de contraste que é parelho com as lentes modernas. Não diria que uma lente moderna teria mais contraste do que isso daqui. Também percebo que tem essa influência desse azulado, principalmente na névoa. E aqui ambas estão com a abertura máxima. Olha, a nitidez da Takumar para curta distância parece ser exatamente a mesma nitidez da Zenith. Acontece que a Takumar tem muito mais contraste. Então a aparência é de que ela tem mais nitidez, mas na verdade o nível de detalhamento é praticamente o mesmo. Essas pontinhas aqui é coma. É uma aberração esférica que não acontece no eixo da lente. Aqui tem um pouquinho, olha, está puxando um pouquinho para esse lado aqui, mas é bem mais sutil. Na da Zenith o coma é gigantesco. Então isso me demonstra que a falta de nitidez e que essa falta de contraste na imagem da Zenith é reflexo de uma aberração esférica tremendamente alta. Aqui dá para ver muito bem. É por isso que se chama coma, porque parece um cometinha. Enquanto na da Takumar é muito menor. Então não é o caso de um flare. Ela não está com baixo contraste por causa de flare. Ela está com baixo contraste por causa de uma aberração esférica muito grande. E a aberração esférica tende a espalhar a aberração cromática. Mas está aqui ela, olha. Isso daqui é o que está atingindo a fotografia. Perceba que as duas coisas, a componente azul é muito, muito forte. Praticamente não tem nada de vermelho puxando para o outro lado da aberração cromática. Uma aberração cromática transversal clássica seria vermelho para um lado, azul para o outro. Ela é tão forte no lado do azul que o vermelho está se misturando com o azul de um dos lados e fazendo ela ficar violeta. Em f8 o contraste da Zenith melhora. O contraste da Takumar se mantém basicamente o mesmo. O que melhora consideravelmente é a vinheta. Eu vou colocar aqui a Takumar lado a lado. Aqui na abertura máxima, 3.5. Aqui em f8. Perceba como a vinheta dela é muito, muito forte. Ela está totalmente escurecida isso daqui. Para recuperar essa vinheta, eu teria que fazer um ajuste aqui de dois pontos de luz. E a da Zenith, ela não tem tanta vinheta assim quanto a da Takumar. Mas ela aqui com um ponto ela resolve. E agora vamos olhar aqui ampliado o nível de detalhe. A da Zenith não melhorou a nitidez em relação à fotografia anterior. O que melhorou foi um pouco do contraste. O que é natural, afinal de contas, fechando a abertura, você tem menos aberração cromática e menos aberração esférica. Takumar que já era boa em contraste, ficou ainda melhor. Então aqui fechando para f8 nessa área de alto contraste, a gente vê que a aberração cromática longitudinal praticamente se extinguiu. Só sobrou a aberração cromática transversal, aquela que é vermelhinha de um lado e azulzinha do outro. Mas ela está bem controlada até. Tem lentes modernas com muito mais aberração cromática do que isso. E bem no canto da imagem a gente consegue ver ainda o reflexo do coma. Então ele está com uma nitidez muito baixa aqui no canto. E dá para ver mais ou menos a forma do cometa aqui. E na da Takumar ainda dá para ver um pouquinho. E aqui a da Takumar também mostra um pouquinho de aberração cromática, dessa vez longitudinal. Os resultados não são muito diferentes do que eu imaginava. A lente da Zenith e a lente da Takumar são mais ou menos da mesma época ali, década de 70, final da década de 70. Mas as lentes zoom, as primeiras, eram muito ruins. A construção delas era muito simples e eles não conseguiam fazer boa parte das correções que existem hoje. Ainda hoje as lentes zoom são inferiores em termos óticos às lentes fixas do mesmo padrão. É claro que não dá para generalizar isso, mas se você comparar do mesmo padrão, como a gente está fazendo aqui, 35mm com a mesma abertura, as lentes fixas ainda são melhores. Mas as lentes zoom evoluíram muito. Agora, a conclusão da linha de raciocínio geral é, você quer ter uma lente vintage para adaptar em uma câmera moderna? Não é qualquer lente vintage que vai te dar um aspecto bonito. Ambas as lentes têm problemas. Agora, os problemas da Takumar são problemas que eventualmente tornam a fotografia até interessante. A questão de puxar um pouquinho para amarelo, o alto contraste, são coisas que são interessantes, que ficam legais, que têm uma personalidade. Agora, a lente da Zenith, ela me parece simplesmente ruim. Ela não tem nada que me atraia. A falta de nitidez e de contraste dela é absurdo demais. Não seria uma lente recomendável para você usar ela adaptada. Existem lentes vintage, que são verdadeiras joias, que merecem ser adaptadas. Existem lentes vintage, como a Takumar, que são lentes que ok, que você consegue usar e elas têm uma personalidade que pode ser legal para determinadas coisas. E existem lentes vintage muito ruins, como essa da Zenith. Agora, como que você descobre se a lente é boa ou não é boa? Meu amigo, só testando. Porque essas lentes antigas, às vezes elas foram abertas, às vezes elas estão riscadas, às vezes elas têm fungo. Então, o ideal mesmo é você fazer esse tipo de teste que eu fiz antes de comprar a lente. Ou tentar ler o máximo possível sobre esse tipo de informação. Aberração cromática, aberração esférica, distorção, coisas assim. Se você não sabe absolutamente nada sobre isso, eu te indico o meu livro Tríade da Câmera Fotográfica. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo da loja da Editora Fotos, onde vocês podem adquirir ele. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e continue conosco para os próximos. Até mais. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri